Música Queridos irmãos e irmãs, continuamos a refletir sobre a carta do Papa Francisco, Misericórdia e Mísera. Nesta carta o Papa fala da importância do sacramento da reconciliação. E lembra que este sacramento precisa de voltar a ter o seu lugar central na vida cristã. Para isso requerem-se sacerdotes que ponham na sua vida o serviço do Ministério da Reconciliação, de tal modo que a ninguém sinceramente arrependido seja impedido de aceder ao amor do Pai, que espera o seu regresso e ao mesmo tempo a todos seja oferecida a possibilidade de experimentar a força libertadora do perdão. Uma ocasião propícia pode ser, diz o Papa, a celebração da iniciativa das 24 horas para o Senhor, que sempre se realiza na proximidade do quarto domingo de quaresma, e que goza já de amplo consenso nas dioceses e continua a ser um forte apelo pastoral para viver intensamente o sacramento da confissão. Em virtude desta exigência, para que nenhum obstáculo exista entre o pedido de reconciliação e o perdão de Deus, o Papa concede a partir de agora a todos os sacerdotes, em virtude do seu ministério, a faculdade de absolver a todas as pessoas que incorreram no pecado do aborto. Aquilo que ele concedera de forma limitada ao período jubilar, fica agora alargado no tempo, O Papa quer reiterar que o aborto é um grave pecado, porque põe fim a uma vida inocente, mas com igual força pode e deve afirmar que não existe algum pecado que a misericórdia de Deus não possa alcançar e destruir. Quando encontra um coração arrependido, que pede para se reconciliar com o Pai. Portanto, diz o Papa, cada sacerdote, faça-se guia, apoio e conforto no acompanhamento dos penitentes neste caminho de especial reconciliação. No ano jubilar aos fiéis, que por variados motivos frequentam as igrejas oficiadas pelos sacerdotes da Fraternidade de São Pio X, o Papa tinha concedido de receber válida e licitamente a absolvição sacramental dos seus pecados. Agora, para o bem pastoral destes fiéis, e confiando na boa vontade dos seus sacerdotes, para que se possa recuperar, com a ajuda de Deus, a plena comunhão na Igreja Católica, o Papa estabeleceu, por sua própria decisão, de estender esta faculdade para além do período jubilar, até novas disposições sobre o assunto, a fim de que a ninguém falte jamais o sinal sacramental da reconciliação através do perdão da Igreja. A misericórdia possui também o rosto da consolação. Consolai, consolai o meu povo. Assim fala o profeta Isaías. São as palavras sinceras que o profeta faz ouvir ainda hoje, para que possa chegar uma palavra de esperança a quantos estão no sofrimento e na aflição. Nunca deixemos que nos roubem, diz o Papa, a esperança que provenda a fé no Senhor ressuscitado. É verdade que muitas vezes somos sujeitos à dura prova, mas não deve jamais esmorecer a certeza de que o Senhor nos ama. A sua misericórdia expressa-se também na proximidade, no carinho, no apoio que muitos irmãos e irmãs podem oferecer quando sobrevêm os dias da tristeza e da aflição. Enxugar as lágrimas é uma ação concreta que rompe o círculo de solidão, onde muitas vezes se fica encerrado. O Papa diz que todos precisamos de consolação, porque ninguém está imune do sofrimento, da tribulação e da incompreensão. Quanta dor pode causar uma palavra maldosa, fruto de inveja, do ciúme, da ira. Quanto sofrimento provoca a experiência da traição, da violência, do abandono. Quanta amargura perante a morte das pessoas queridas. E, todavia, Deus nunca está longe quando se vive nestes dramas. Uma palavra que anima, um abraço que te faz sentir compreendido, uma carícia que deixa perceber o amor, uma oração que permite ser mais forte, são todas expressões da proximidade de Deus, através da consolação oferecida pelos irmãos. Às vezes, poderá ser de grande ajuda também o silêncio, porque em certas ocasiões, não há palavra para responder as perguntas de quem sofre, mas a falta da palavra pode suprir a compaixão de quem está presente, próximo, ama e estende a mão. Não é verdade que o silêncio seja um ato de rendição, pelo contrário, é um momento de força e de amor. Diz o Papa que o próprio silêncio pertence à nossa linguagem de consolação, porque se transforma num gesto concreto de partilha e participação no sofrimento do irmão. Num momento particular como o nosso, que entre muitas crises, registra também a crise da família, é importante fazer chegar uma palavra de força consoladora às nossas famílias. O dom do matrimônio é uma grande vocação que se há de viver com a graça de Cristo, no amor generoso, fiel e paciente. A beleza da família permanece inalterada, apesar de tantas sombras e propostas alternativas. A alegria do amor que se vive na família é também o júbilo da igreja. A senda da vida que leva um homem e uma mulher a encontrarem-se, amarem-se e prometerem reciprocamente diante de Deus uma fidelidade para sempre, é muitas vezes interrompida pelo sofrimento, a traição e a solidão. A alegria pelo dom dos filhos não está imune das preocupações sentidas pelos pais com o seu crescimento e formação, com um futuro digno de ser vivido intensamente. A graça do sacramento do matrimônio não só fortalece a família para que seja o lugar privilegiado onde se vive a misericórdia, mas também compromete a comunidade cristã e toda a atividade pastoral para pôr em realce o grande valor propositivo da família. Por isso, este ano jubilar, diz o Papa, não pode perder de vista a complexidade da realidade familiar atual. A experiência da misericórdia torna-nos capazes de encarar todas as dificuldades humanas com a atitude do amor de Deus que não se cansa de acolher e acompanhar. Não podemos esquecer que cada um traz consigo a riqueza e o peso da sua própria história, que nos distingue de qualquer outra pessoa. A nossa vida, com as suas alegrias e com os seus sofrimentos, é algo único e irrepetível que se desenrola sob o olhar misericordioso de Deus. Isto requer, sobretudo, por parte de nós sacerdotes, um discernimento espiritual atento, profundo, para que toda pessoa, sem exceção, em qualquer situação que viva, possa sentir-se concretamente acolhida por Deus. Participar ativamente na vida da comunidade e estar inserida naquele povo de Deus que, incansavelmente, caminha para a plenitude do reino de Deus, que é reino de justiça, de amor, de perdão e de misericórdia. Reveste-se de particular importância, diz o Papa Francisco, o momento da morte. A Igreja viveu sempre esta dramática passagem à luz da ressurreição de Jesus Cristo, que abriu a estrada para a certeza da vida futura. Agora, porém, nós temos um grande desafio, sobretudo, nesta cultura contemporânea, que muitas vezes tende a banalizar a morte até reduzi-la à simples ficção ou a escondê-la. Ao contrário, diz o Papa, a morte há de ser enfrentada e preparada como uma passagem que, embora dolorosa e inevitável, é cheia de sentido. O ato extremo de amor para com as pessoas que se deixam e para com Deus a cujo encontro se vai. E em todas as religiões, o momento da morte, como, aliás, o momento do nascimento, é acompanhado por uma presença religiosa. Nós vivemos a experiência das exéquias como uma oração cheia de esperança para a alma da pessoa falecida e para dar consolação àqueles que sofrem a separação da pessoa amada. Temos um grande trabalho a fazer para consolar e animar, para sermos sinais de verdadeira misericórdia. Deus nos ajude nisso com sua bênção em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.